Hoje é o dia da gente colher esse cacho de banana Olha o tamanho desse cacho de banana, como é grande gente Que a gente tem plantado aqui no quintal em pequeno espaço Como está lindo esse cacho Vai ter que puxar um pouco Que maravilha, né meu povo? Cuidado Sim, vai, puxa Cuidado, caiu gente Agora é só cortar Olha gente, o tamanho do cacho de banana, como é grande Está muito lindo gente, esse cacho de banana Como vale muito a pena plantar Olha gente O tamanho do cacho de banana As adubação que a gente coloca gente, é muito boa E faz dar essas bananas assim, esses cachos grandes Quantos metros deu esse cacho de banana? Um metro Um metro foi? Foi Eita Grande mesmo, hein Olha gente Quanto mediu o cacho de banana Como é grande mesmo E vamos gente, colher esses morangos Olha o tamanho gente, desses morangos Como está lindo Olha o tamanho E tem uma exploração aqui Eu plantei esses pés de couve Aqui também Está meio comidinho assim Que é os grilos que estão comendo E olha gente Eu vou logo lavar esses morangos E botar para gelar Que eu vou já comer eles Olha Como está grandinho esses morangos Muito lindo Olha gente Agora a gente vai tirar esse mamão Olha que coisa mais linda Vai tirar esse tomate também? Olha gente Tanto de mamão que a gente colheu É só riscar ele e está bom Para comer Tem para esse lado também Esse ano Esse tomate deram pouco Para o passado Carregou mais Mas eu acho que foi devido a chuva Muita chuva E o tomate não gosta de muita água Espero que vocês gostem do vídeo Gente Deixa seu like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Se vocês gostarem Hoje a gente fez Uma grande colheta Hoje foi muito abençoada Vamos tirar a birigela também Que eu acho que ela já está passando É do ponto De tirar E aqui já tem outra Deixa eu mostrar aqui Ela já está passando Do ponto Gente Essa birigela Está dura Nele de tirar Olha gente O tamanho da birigela Muito bonita O tamanho da birigela Eu acho que ela já está passando O tamanho da birigela E aí E aí O tamanho da birigela